Ah, calma, qual que é a chave? É o nove de... É o nove... É o nove, só que... Isso aqui tem um triângulo embaixo. Tem um triângulo embaixo. Pera, olha se ele tá com um triângulo embaixo pra onde. Embaixo do pau duro dele. Mas qual que é a dureza do pinto? É muito grande, ele é maior do que a cabeça do nove. Muito duro? Ele é muito duro. É isso aqui, então. Achou? Ah, processando. Ah, eu tô passando mal, velho. Foi? Deu certo? Não. Aí deu certo. Tchau.